Olá, boa noite. No Entrevista Coletiva de hoje, nós vamos falar sobre a proposta de reforma tributária que tramita no Congresso Nacional e também sobre o que deve mudar para a população caso esse texto seja aprovado. Estão aqui comigo o diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, Manuel Procópio Júnior e também o deputado federal pelo MDB, Milton Cardoso, que integra o grupo da Câmara de Deputados que trata desse tema. Ao meu lado aqui o comentarista de política, Orion Teixeira. Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite. Vamos começar falando sobre o que a aprovação da reforma pode trazer de benefício para o cidadão. A gente sabe hoje que a tributação no Brasil, ela nos parece muito injusta com os mais pobres. Então, deve melhorar um pouco nesse sentido, melhorar esse aspecto tão desigual? Muito boa noite a você, Angela. Boa noite, Orion. Boa noite, Manuel. Boa noite a todos os telespectadores que assistem a entrevista coletiva. Certamente, a intenção desta reforma é beneficiar diretamente o consumidor. Nós, hoje, temos uma dificuldade que nós não sabemos quanto custa um produto. Seja esse copo de vidro, seja um celular, seja um carro, seja o arroz e o feijão que nós colocamos na mesa das nossas casas, nós não sabemos quanto de fato tem de imposto sendo cobrado nesse produto. E essa reforma tributária, que nós estamos discutindo no Congresso Nacional, pretende dar transparência, mostrar a realidade, quanto custa, quanto tem de imposto em qualquer produto, em qualquer serviço que existe na nossa economia. Manuel, você, como professor do assunto, servidor público, que há mais de 30 anos você estuda a questão do ICMES, da tributação, por que é tão difícil fazer a reforma tributária no país? Porque eu sei que esse assunto, o deputado do Itaqui não vai me deixar me dito, ela me dá há mais de 20 anos no Congresso Nacional e nunca conseguiu avançar. O problema está na resistência dos estados, dos municípios, da própria União ou da iniciativa privada. Bom, boa noite, Orion. Boa noite, Elisâncio. É um prazer. Boa noite, deputado. Na realidade, Orion, uma reforma dessa monta, ela impacta o país em diversos aspectos. São questões que envolvem setores econômicos, questões que envolvem entidades da federação, estados, municípios, a própria União. E não é uma equação simples, tanto assim que já há tantos anos está em discussão, está na agenda nacional, sem uma devida solução. Eu não diria que há uma ou outra dificuldade específica. A dificuldade resulta exatamente da complexidade do tema, da capilaridade desse tema que impacta setores econômicos, como dito, impacta entes da federação. Então, nós temos realmente desafios de ordem técnica, de ordem federativa, de ordem política. E um desafio que eu estou sempre comentando com o deputado meu, do Cardoso Júnior, um desafio de comunicação também. Não é fácil traduzir isso para a população, mostrar a importância dessa reforma e o quanto o sistema atual prejudica o crescimento do país. Então, vamos tentar esse desafio aqui, de traduzir um pouco isso para a população. A gente lê muito sobre esse tema e sabe que hoje a tributação no Brasil é considerada injusta também por ela incidir muito sobre o consumo. O que isso significa? Como é que a gente pode fazer um comparativo em relação aos salários, por exemplo? Pois não, é verdade. Se compararmos a estrutura tributária do Brasil com países da OCDE, com países mais avançados, realmente o Brasil tem essa característica de tributar muito pesadamente o consumo de bens e serviços e proporcionalmente menos o patrimônio e a renda. Qual que é o principal problema que resulta deste perfil tributário? É exatamente a regressividade. Nós sabemos que tanto a parcela mais pobre da população quanto a parcela mais rica consome bens e serviços. E na medida que se coloca essa carga no consumo de bens e serviços, há um viés de regressividade muito grande, porque acaba onerando as classes de menor renda. Então, é realmente um objetivo que deve presidir toda e qualquer discussão sobre a reforma tributária, além dos avanços econômicos, também prover avanços em termos de equidade, de justiça na distribuição dessa carga tributária. E o que o Parlamento Brasileiro está oferecendo à sociedade nessas propostas que estão em discussão é exatamente avançar no ponto de vista econômico, mas também avançar no ponto de vista da equidade e da justiça tributária. Deputado, o senhor falou a respeito da cobrança do imposto que ninguém sabe. Com o IVA vai ter mais transparência, IVA ou IVA, que é a proposta de mudança de unificação dos impostos existentes para um só, que é esse IVA. E que essa discussão também sobre tributar na origem onde é fabricado o produto ou no consumo onde ele é consumido. Qual é a diferença? O que isso pode trazer de benefício para o cidadão que vai comprar esse produto no seu município? Obrigado pela pergunta, Orion. Primeiro que hoje, no âmbito da tributação do consumo, como o Manel explicou muito bem, nós temos cinco tributos que são os principais em termos de arrecadação. É um imposto municipal que chama-se ISS, que é o Imposto Sobre Serviços. Apenas sobre serviços ele incide. Temos o ICMS, que é de arrecadação dos estados, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E temos, no âmbito federal, o Imposto Sobre Produtos Industrializados, IPI, e mais dois impostos, são PIS e ACOFINS, que incidem sobre o faturamento das atividades produtivas. Esses cinco impostos, esses cinco tributos, cada um tem uma regra, cada um tem uma legislação, gera uma burocracia, uma obrigação acessória das empresas de contabilização, de recolhimento, de prestação de contas, mais burocrático, que torna esse sistema o mais confuso do mundo. Não é um dos, não. É o mais confuso. E a nossa ideia, no GT, no texto que nós queremos levar à votação, numa proposta de emenda à Constituição, é unificar esses cinco tributos em apenas um. E não vamos criar um IVA. O tipo de imposto que a gente está criando aqui é da espécie IVA, Imposto Sobre Valor Agregado. O nome que nós pretendemos dar a esse imposto é Imposto Sobre Bens e Serviços. Portanto, das cinco obrigações acessórias ligadas aos cinco tributos, você passaria a ter uma. De cinco tipos de legislações diferentes, e em cada estado tem mais uma legislação diferente, em cada município tem uma legislação diferente, você vai passar a seguir uma lei. E tudo isso para criar uma vantagem que é um imposto que é não cumulativo. O que significa isso? Em cada etapa de uma cadeia produtiva em que o imposto incide, ele gera a compensação da cadeia anterior. Então você tem, de fato, o impacto do imposto apenas no final da cadeia, na última etapa que é onde você vende para o consumidor final. Isso gera uma redução do custo em toda a cadeia produtiva, isso gera um benefício de reduzir o chamado custo Brasil, e nós conseguimos, dessa forma, ganhar eficiência, ganhar na capacidade de investimento das empresas, porque o investimento passa a não ter impostos em cima dele. Você gera crédito de tudo quanto é compra necessária para fazer um investimento, e a empresa com isso consegue investir mais, consegue no final do dia crescer, gerar mais empregos. Agora, falando do ponto de vista ainda do consumidor, da população, uma pergunta muito básica que eu vou fazer. Muitos especialistas falam numa reforma tributária solidária, onde a população mais pobre pague menos impostos. Então a gente estava dando o exemplo aqui do consumo, do percentual sobre o consumo, para quem está em casa. A gente compra hoje um pacote de arroz. O percentual de impostos sobre aquele pacote de arroz é o mesmo, para quem ganha um salário mínimo e para quem ganha 200 salários. Como que o texto, o projeto, propõe uma solução para isso? Ótima pergunta, Lisângela. Deixa eu só complementar uma resposta daquilo que o Orion perguntou antes, sobre a origem e o destino. Hoje, o pacote de arroz que nós compramos no supermercado, o tributo que é arrecadado em cima desse pacote de arroz, fica onde ele foi embalado. Lá, talvez, no estado do Paraná, no Rio Grande do Sul, pode até ser em Minas Gerais mesmo, mas, de fato, ele é tributado na origem. Com a mudança da nossa lei, nós vamos passar a tributar no destino. Onde o pacote de arroz foi comprado, o imposto fica e é arrecadado lá. E aí, a questão da chamada regressividade. De fato, na cesta básica hoje, que inclui arroz, feijão, tomate, tudo que você pensar que é produto essencial para as famílias brasileiras, o imposto incidente sobre a cesta básica é o mesmo para todas as rendas. Sim. A ideia do nosso texto é criar o que nós chamamos de cashback, que é uma devolução do imposto para as famílias de baixa renda, para as famílias cadastradas. A ideia nossa é usar o Cade Único, que é o mesmo sistema que já funciona com o Bolsa Família, para que, usando esse sistema, usando a tecnologia da nossa administração tributária, da nossa Receita Federal, que é muito avançada tecnologicamente, com essa tecnologia, com essa solução do Cade Único, nós permitiríamos que a família de baixa renda, ao comprar o pacote de arroz, tenha, ou no cartão do Cade Único, ou no cartão do Bolsa Família, ou direto na sua conta bancária, a devolução imediata do imposto incidente sobre aquele pacote de arroz. Mas isso, então, não vai ser prejudicial para a classe média, que não se enquadra nem nesse perfil de classe baixa, nem nos mais ricos, vamos dizer assim? Na realidade, Elisângela, como o deputado Newton Cardoso colocou, essa modelagem do cashback está em discussão, está em análise no Congresso Nacional, até o próprio governo federal tem tentado contribuir nesse debate, mas o importante aqui, o fundamental, é a gente entender que uma tributação que seja a mesma, e que atinja do mesmo modo rendas mais baixas e rendas mais altas, está, em última instância, tributando mais pesadamente as mais baixas, do ponto de vista proporcional. E o que se constatou, é que hoje até há alguma desoneração de alguns tributos em relação à cesta básica. Eu dou um exemplo aqui, do Piscofins Federal é desonerado para a cesta básica. O governo federal fez um estudo em 2020 e constatou que, dos benefícios resultantes desta renúncia tributária, dessa desoneração, cerca de, se você for olhar o que foi para os 20% mais pobres, estima-se, apurou-se, melhor dizendo, algo em torno de 1,5 bilhão de reais de benefício com essa renúncia para os 20% mais pobres. Quando se comparou com o que consome os 20% mais ricos, a apuração constatou 4,5 bilhões de reais. Ou seja, esta política, do ponto de vista de uma política pública, não é eficiente, na medida em que acaba favorecendo quem não precisa do recurso. A lógica que o deputado Espos, e que está sendo proposta agora, nessas PECs que estão em discussão, é de fazer uma política baseada na arrecadação desse tributo e na devolução para a população elegível, para a população que realmente precisa. Como política pública é mais eficiente, é mais inteligente, e segundo vários estudos, isso não é uma inovação, uma criação nossa, já há esse cashback em outros países, com resultados absolutamente incontroversos, no sentido de que esta política reduz desigualdade, ao passo que a mera desoneração da cesta básica absolutamente não reduziu aqui, não reduziu na União Europeia, não reduziu em nenhum dos países em que foi aplicado. Então, nós estamos diante de uma evolução, mas que tem como norte exatamente a ideia de tornar a tributação menos regressiva, mais justa. Deputado, a gente ouviu aqui na semana passada que o irmão do governador Romeu Zema, do Grupo Zema, disse que vai investir 400 milhões de reais no Espírito Santo, em outro estado, em São Paulo talvez, porque a tributação ali seria mais baixa do que a de Minas Gerais, 7%, a diferença de 7% para 12%. É um exemplo de guerra fiscal. Essa unificação do tributo pode acabar com essa guerra fiscal entre os estados, essa briga por atrair empresas? Hoje a guerra fiscal só existe porque existem diferentes alíquotas de ICMS em cada estado. E cada estado procura ajustar a alíquota a sua capacidade de atrair investimentos. Quando você padroniza e coloca as alíquotas iguais para o IVA, para todos os estados, acaba a guerra, não faz sentido. Você vai escolher o seu local de investimento de acordo com a melhor logística, de acordo com o seu mercado consumidor, de acordo com estratégias que são estratégias particulares, individuais de cada negócio. E, ao mesmo tempo, o governo, tanto federal quanto estadual, passa a ter uma ferramenta de estímulo a esses investimentos que não vai ser usando benefício fiscal em tributo. Porque o tributo deveria funcionar para financiar a atividade do Estado, a atividade da máquina. Então, isso acaba, de fato, e é eliminado principalmente porque com a criação do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, haverá uma destinação automática da parcela de arrecadação do governo federal, da parcela de arrecadação dos estados e a parcela dos municípios. Então, não há que se falar em guerra fiscal com esse novo tributo. Tá certo. Olha, nós vamos dar uma pausa, então, aqui na entrevista coletiva. A gente volta daqui a pouquinho, em instantes. Eu espero vocês. Estamos de volta aqui com a entrevista coletiva, que hoje fala sobre a reforma tributária. Orion, pode começar. Professor Manuel, eu sou da área fiscal, conheço muito bem esses dramas que existem na área da tributação, da fiscalização. A gente sempre ouviu falar de sonegação fiscal, renúncia fiscal. Essas mudanças podem diminuir ou facilitar esse combate à sonegação e, no caso da renúncia fiscal, eu acho que a resistência deverá ser muito grande, porque os grandes empresários são beneficiados com essas renúncias fiscais, mas não repassam esses benefícios para o valor dos produtos que eles vendem. Muito bem, Orion. Realmente, há uma relação direta entre sonegação e complexidade. Quanto mais complexo o sistema tributário, maiores são as oportunidades de evasão de receita. Uma das faces dessa reforma, dentre as várias revoluções que essa reforma veicula, eu me refiro aqui a uma revolução na economia, uma revolução nas relações federativas, uma revolução na cidadania fiscal. O deputado Nilton Cardoso colocou a transparência como um valor que está orientando essa reforma também. Nós não podemos negar ao nosso consumidor o direito de saber qual é a real carga tributária que lhe está sendo imposta pela legislação. Então, a par disso tudo, há também um avanço muito grande em termos de simplificação. Na medida em que se simplifica o modelo, as oportunidades de sonegação também são reduzidas, como são reduzidas também as oportunidades de litígio, de contencioso tributário, que hoje é um flagelo, é um grande problema do sistema tributário brasileiro. Então, o impacto dessa reforma em termos de sonegação ou de combate à sonegação está relacionado diretamente ao impacto em termos de simplificação. No que diz respeito à questão das renúncias fiscais, realmente há uma resistência por parte daqueles contribuintes ou daqueles segmentos que se encontram em uma situação mais favorável relativamente a seus concorrentes, porque usufrui de um benefício tributário, porque usufrui de um tratamento tributário diferenciado, é natural que haja uma resistência por parte desses setores. Mas o que está sendo proposto, que os deputados têm feito até um diálogo muito aberto no GT, deputados, acho que todos os setores foram ouvidos, eu jamais vi uma abertura tão grande, é exatamente para demonstrar, para explicar para eles que não se pode, não se deve olhar individualmente, a própria situação ou exclusivamente o seu nicho. Nós temos que olhar para esse país. Na medida em que o país se desenvolver com menos complexidade, com mais justiça tributária, os ganhos serão para todos, inclusive para aqueles que usufruem de benefícios hoje. Mas mesmo para esse público, é interessante que o que os deputados e senadores estão propondo, cientes e sensíveis ao fato de que alguns contratos foram firmados com base em benefício fiscal, é uma transição. Não se vai fazer uma virada de chave da noite para o dia, os contratos serão respeitados e a transição está lá exatamente para que esses empresários que usufruem desse tratamento diferenciado possam se preparar e preparar seus planos de negócio e de investimento para essa nova realidade. Sim, eu gostaria de trazer um pouco aqui o descrédito que o cidadão tem com relação a esse tema no Brasil. As pessoas são muito desconfiadas e entristecidas mesmo, vamos dizer assim. Então é muito comum a gente ouvir dizer nesse país rico não paga imposto. O dono de uma motocicleta que usa aquele veículo para trabalhar paga imposto. A pessoa que tem um jet ski não paga sobre aquele veículo. Então é verdade que no Brasil hoje o rico não paga imposto? O que vai mudar com essa reforma? Essa discussão, Elisangela, é uma discussão universal hoje. Existem países que estão adaptando as suas legislações para promover uma tributação sobre a renda que faça com que o contribuinte permaneça no país. O Brasil estava caminhando para isso. Ou seja, afugentar investidores, afugentar aqueles de renda alta que acabam ficando com oportunidade de pagar um imposto de renda menor em outros lugares. E com essa reforma nós estamos, na verdade, permitindo uma equalização. Nós estamos colocando condições para que todos participem do processo arrecadatório. E onde todos pagam, todos vão pagar menos. E de fato, o que nós precisamos fazer no Brasil do ponto de vista de arrecadação é isso mesmo. É fazer com que nós tenhamos uma carga tributária justa e olha que o Brasil já se encontra hoje praticamente dentro da média de países da OCDE. A OCDE é uma organização de boas práticas tributárias e boas práticas de governança de Estado que, em geral, tem países bem mais ricos, bem mais avançados que o Brasil. Mas nós já estamos no nível de arrecadação de carga tributária daqueles países. Ou seja, poderíamos até pensar que o Brasil tem condições de diminuir a tributação. Mas o nosso gasto público, per capita especialmente, também já está na média da OCDE. Então, nós não conseguimos diminuir a arrecadação hoje sem colocar o Brasil em uma situação da máquina pública e ficar comprometida. Então, o que nós precisamos fazer? Trazer mais pessoas que hoje não pagam, que estão em sonegação porque não fazem parte do sistema tributário para pagar. E isso nós vamos fazer simplificando, colocando uma alíquota justa, sem complexidade, transparente. Você mencionou o sujeito que tem uma motocicleta. Ele vai no posto de gasolina e abastece R$ 50. Na nota fiscal, no cupom fiscal, tem lá o valor estimado dos impostos. Aquilo é chute. Aquilo não é um valor que coincide com a realidade. Porque existem tantos regimes tributários envolvidos na tributação daquele combustível que você não pode afirmar que aquele valor está correto. A partir do momento que a gente tem o IVA, se você abastece R$ 50, será R$ 50 de combustível. E mais o imposto destacado. Você vai ter o valor real de quanto é produto, de quanto é o serviço e quanto é o imposto. Então, com isso, você promove a inserção na arrecadação de todos. E com isso, o mais pobre pode pagar menos e o mais rico, pelo crescimento da economia, vai pagar o justo. Mas tem o imposto sobre a circulação também, né? O IPVA. O IPVA, o que nós estamos propondo na reforma, é que certos veículos que hoje não recolhem, possam passar a pagar. Não é uma arrecadação significativa comparado com a grande massa. Mas o sujeito que tem uma moto pequena pagar o IPVA e o sujeito que tem um jet ski não pagar, realmente é injusto. Mas ainda que a arrecadação não seja grande, é ético, é honesto, é inclusivo. Mostra que o Brasil vai para o caminho certo. Inclusive os iates também, né, deputado? Especialmente. Professor Manel, a respeito, então, do Simples Nacional, Há algum compromisso de manter esse modelo? Os pequenos negócios poderão continuar contando com isso? Perfeito. Ótima pergunta. Agradeço, Orião, porque isso é um ponto importantíssimo. Como essa reforma impacta muito fortemente o modelo tributário atual, é importante dar essa tranquilidade para todos os optantes pelo regime do Simples Nacional. O Simples Nacional está sendo absoluta e integralmente preservado nessa reforma. Não há nenhum prejuízo, nenhum impacto para os contribuintes que estão hoje no regime do Simples Nacional. A ideia aqui é tentar avançar na correção dos defeitos do sistema tributário daqueles contribuintes que estão fora do Simples Nacional. Evidentemente, é sempre dado ao contribuinte optante fazer a análise se convém ou não convém a opção pelo regime do Simples Nacional. Mas essa reforma, ou as duas PECs que estão em discussão no Congresso Nacional, absolutamente não reduzem, não tem nenhum impacto negativo para os optantes do Simples Nacional. Aliás, o que há é a abertura de uma opção nova. Após essa reforma, o contribuinte que hoje se encontra no regime do Simples Nacional vai poder escolher se convém a ele, ao seu perfil de negócio, permanecer no Simples Nacional em relação a todos os impostos, inclusive a esse imposto novo, ou recolher esse imposto novo pelas regras novas fora do regime, sem prejuízo de permanecer no Simples em relação aos demais tributos. Opção essa que ele não tem hoje. Ou ele está dentro ou fora do Simples para o conjunto inteiro. Então, o que se está abrindo é uma opção adicional. Mas absolutamente não tem nenhum impacto para o contribuinte optante do Simples. Vai melhorar para micro e pequeno empresário? Vai melhorar. Porque o micro e pequeno empresário hoje, dependendo do tipo de atividades que ele faz, ele não gera crédito na cadeia produtiva. Você comprar de um pequeno empresário não é vantajoso para uma empresa grande que compra do pequeno empresário. A partir da reforma, vai ser bem vantajoso, porque o pequeno, o que está no Simples, pode inclusive gerar crédito, dependendo do regime que ele optar, ele pode gerar crédito para a cadeia seguinte. Então, ao vender, ele vai vender por um preço que ele sabe quanto tem de imposto sendo cobrado, e para quem compra vai absorver todo o crédito tributário e no final o custo será menor. Então, vai ser mais vantajoso, porque, geralmente, o pequeno empresário é mais competitivo. Manuel, a maioria dos municípios, mais de 5.500 municípios brasileiros, vivem do repasse do Imposto Federal, o FPM, dos estados ICMS, 25% apenas, e com essa mudança, eu já vi prefeito e prefeita reclamar de que estão extinguindo o ISS, que eles podem cobrar. Ou seja, a reforma está tirando a autonomia e o poder do município de cobrar o tributo? Muito obrigado. Absolutamente, Oran. Exatamente o oposto disso. A situação que nós temos hoje realmente é essa. O município dependendo totalmente de repasse de verbas a partir do Fundo de Participação dos Municípios, eventualmente alguns estados a partir do Fundo de Participação dos Estados, e a preocupação dessa reforma ao repactuar o federalismo brasileiro é exatamente garantir receitas próprias para estados e municípios, de modo tal que eles tenham essa autonomia que resulta da autonomia financeira. Eu até discutimos isso hoje de manhã. A autonomia não resulta do fato do município poder criar um imposto local ou criar uma obrigação acessória a determinada exigência local. A autonomia resulta da estabilidade no que diz respeito à autonomia financeira. Na medida em que se atribui a receita ao destino e se faz uma mudança de critérios, que é outra coisa que está sendo proposta nessa reforma, e que é de alto impacto, uma mudança nos critérios de repartição da cota parte, que hoje nós temos um critério que é concentrador. A maior parte da receita, do ICMS, por exemplo, que é repartida com os municípios, fica onde estão os municípios mais ricos. E isso não é razoável num país que pretende, que tem como objetivo fundamental da República na Constituição, reduzir desigualdades regionais. Então, a ideia é exatamente o oposto. É conferir mais estabilidade, mais segurança para os municípios e para os estados em termos de receita própria, não mais em termos de repasse. É exatamente esta ideia que se pretende atingir com essa reforma no plano federativo. E que, no fim, o repasse melhora a qualidade dos serviços também, né? É interessante destacar o que o Manuel falou sobre o ISS. É um tributo que ele tecnicamente desistiu pelo nome, mas o repasse, a arrecadação da parte do município vai continuar existindo dentro da repartição automática do chamado IBS. Agora, o mais interessante é que o município no Brasil que mais arrecada per capita, ou seja, por habitante, no ISS, comparado ao que menos arrecada, a diferença é de pelo menos 100 vezes. E, infelizmente, esse município que menos arrecada per capita está em Minas Gerais. E aí é a grande mudança do sistema. Hoje, esse município que menos arrecada, ele não recebe um real sequer, automaticamente, do combustível, do material de construção, dos alimentos que são consumidos na cidade. E vai passar a ter total base arrecadatória nesses produtos. Ficar mais igualitário. Muito obrigada a todos pela participação. Nosso programa já chegou ao fim. E é isso. Entrevista Coletiva de hoje fica por aqui. Então, nós voltamos no próximo sábado. Até lá. Música Música Música